Item 9, processo 48.500, 42.99, 2013.90. Pedido de reconsideração interposto pela companhia estadual de geração e transmissão de energia elétrica em face da resolução autorizativa 4.659 de 2014, que estabeleceu a parcela adicional da receita anual permitida referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas ao agente. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 13 de maio de 2014, a ANEL, através da resolução 4.659, publicada em 21 de maio de 2014, estabeleceu a parcela adicional de receita anual permitida, a RAP, referente à operação e manutenção de instalações de transmissão transferidas à companhia estadual de geração de transmissão de energia elétrica C3-SGT. Em 2 de junho de 2014, a concessionária apresentou recurso administrativo, através da carta 14-AT-APG-14, dígito 070, em que solicitou orientações para subsidiar a emissão do termo aditivo ao termo de transferência entre a C3-SGT e a Eletro-Sul, e indicou a necessidade de inclusão da RAP para a operação e manutenção de módulo de infraestrutura geral de acessante, o MIG-A, e dos respectivos módulos de infraestrutura de manobra da Associação Missões. Em 9 de junho de 2014, o processo foi distribuído. Em 25 de junho, a minha assessoria, através de memorando 329-2014, solicitou posicionamento da SRT em relação às alegações da requerente, o que foi respondido por meio da nota técnica 276, em 17 de setembro de 2014, é o relatório. Procuradoria. Trata-se aqui de recurso interposto em face da resolução autorizativa 4659-2014. A argumentação aqui é essencialmente técnica. A procuradoria opina, então, pela manutenção do ato impugnado em face da presunção de legitimidade dos atos administrativos. O estabelecimento de RAP para operação de manutenção de instalação de transmissão pressupõe, dentre outras, que tais atividades, bem como que os ativos vinculados, sejam de responsabilidade de uma concessionária de transmissão de energia elétrica. No presente caso, tanto a resolução 67 de junho de 2004, quanto a edital de leilão 06-2008, estabelece a transferência dos ativos vinculados ao seccionamento da LT 220KV-Santo Ângelo-São-Borja-2 e SE Emissões de Eletro-Sul para a C3A-GT e o subsequente estabelecimento de RAP para operação e manutenção das instalações transferidas à C3E. Nesse sentido, a resolução autorizativa 4.659 estabeleceu a RAP referente aos módulos de linha de transmissão e de entrada de linha de transferidos à C3E. Não houve a transferência completa à C3E dos ativos associados ao MIG-GA e ao MI relativas às entradas de linhas transferidas. A título de exemplificação, não foram transferidos sistemas de telecomunicação, transformador de serviços auxiliares, gerador diesel, casa de comando de relés, malha de terra, capo para raio, canaleta, etc. Caso ocorra transferência completa à C3E, a ANEL irá estabelecer a RAP para operação e manutenção do MIG-GA e do MI das SE Emissões. Dessa forma, a SRT esclareceu que não houve a transferência dos ativos associados ao MIG-A e ao MI, tais ativos permanecem sob a responsabilidade da Eletro-Sul e não há necessidade de transferência da C3E-GT conforme o compartilhamento previsto na 4ª subclausula da 4ª do contrato de concessão 05-2009. As atividades e ativos associados à operação e manutenção do MIG-A e do MI estão sob a responsabilidade da Eletro-Sul e são remunerados juntamente com os demais módulos de infraestrutura nas SE Emissões. Portanto, o recurso interposto deve ser indeferido. Diante do exposto e do que consta no processo nº 48.500-004299-2013, dígito 90, voto por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela C3E-GT. É o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu por conhecer e no mérito indeferir o recurso administrativo interposto pela C3E-GT. Próximo item. Próximo item. Obrigado.